Boa tarde e bom dia para quem está me vendo pela manhã e boa tarde para quem mais vai ver essa aula à tarde ou boa noite, se você vai ver à noite. Mais uma aula de espanhol, estamos gravando, vamos rever os conteúdos que a gente viu e eu espero que você veja essa aula acompanhando com o livro. É muito importante que você esteja sempre acompanhando com o livro para poder fazer marcações, para poder fazer anotações e responder os exercícios junto comigo. Hoje a gente vai revisar o pretérito indefinido, os marcadores temporais e vamos também corrigir juntos alguns exercícios. Assim, por que eu vou revisar o pretérito indefinido? É muito importante que vocês tenham muito bem fixo o pretérito indefinido na mente de vocês, porque o pretérito indefinido é um tempo verbal que a gente usa muito no espanhol. Ele é muito importante e eu vejo, por exemplo, que pessoas que não aprenderam bem o pretérito indefinido, eles têm dificuldade de falar em espanhol, de conjugar em espanhol. Então, assim, eu vou bater em cima desse conteúdo porque ele é muito importante, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês do livro. Então, abram o livro de vocês na página 73. E eu vou também trazer aqui... Eu vou trazer aqui também um conteúdo a mais também sobre o pretérito indefinido e o exercício também de uma gramática que eu tenho, que é muito boa e muito didática. Então, vamos lá. Nós vimos que o pretérito indefinido é o pretérito que fala respecto de sucessos e coisas que passaram e se terminaram no pretérito, no passado. Ou seja, o que quero dizer com isso? É um tempo verbal que trata de hechos, de fatos, de feitos, que começaram num momento específico no passado e se terminou no passado. e já não tem mais nenhuma relação com ele presente. Ah, professor, mas isso é óbvio. Se é um pretérito, óbvio que estamos falando de coisas do passado que já se terminaram. Nem sempre. Porque existe um tempo verbal no espanhol que fala de coisas que começaram no passado e continuam tendo impacto em relação com o presente. Por exemplo, esse tempo verbal no espanhol seria o pretérito perfeito compuesto, que seria, por exemplo, este ano eu he estudiado mucho. Então, veja, eu estou falando este ano. Este ano já vivemos muita coisa, já estamos quase em setembro, final de agosto. Então, existem coisas deste ano que já se passaram, mas este ano ainda não acabou. Então, ele tem relação com o presente. Então, veja, o marcador temporal, ele vai dizer muito se eu estou falando de algo que já terminou e não tem relação com o presente, ou se de algo que começou no passado, como, por exemplo, este ano, ele já começou no passado, né? E ele continua até hoje. Então, o marcador temporal está me dizendo que este ano é algo que tem relação com o presente. Por isso que é muito importante vocês saberem sobre os marcadores temporais. Porque são com os marcadores temporais que vocês vão poder falar de maneira específica sobre coisas do passado que já não tem mais relação com hoje. Quais eram esses marcadores? Quem lembra que a gente viu esses marcadores na semana passada? Esses marcadores é Eu posso usar datas específicas do passado, Também são marcadores temporais que falam sobre coisas que começaram no passado e terminaram no passado. E, nesses casos, eu uso o pretérito indefinido. Então, aqui, mais uma vez, o livro, ele sempre traz uma tabelinha. Então, é muito importante vocês lembrarem dessa tabelinha. Como que eu conjugo o pretérito indefinido. O pretérito indefinido, gente, é como se fosse o nosso pretérito perfeito. Eu jantei, eu almocei, eu estudei, eu cantei, eu corri, eu dormi, eu vivi. São esses... É o tempo verbal que tem muito... É como se fosse, no espanhol, o nosso pretérito perfeito. Então, a gente tem pretérito perfeito, pretérito imperfeito, e pretérito mais que perfeito. Como que seria isso no espanhol? O pretérito perfeito no espanhol seria esse pretérito indefinido. Eu bailei, eu comi, eu parti, tu bailaste, tu comiste, tu partiste, ele bailou, ele comió, ele partiu e assim por diante. Tá? Pretérito indefinido. O nosso pretérito imperfeito, a gente já viu, né? Vamos relembrar, eu bailava, eu comia, tu comias, ele comia, nós outros comíamos, bailábamos e assim por diante. Então, assim, a gente tem o pretérito perfeito, que no espanhol é o pretérito indefinido. A gente tem o pretérito imperfeito no português, que também é o pretérito imperfecto no espanhol. E aí, no espanhol, eu tenho o pretérito perfeito compuesto, né? Que aí é esse que eu falei pra vocês, que a gente ainda vai ver mais pra frente, tá? Na próxima unidade. Então, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber justamente as terminações. Então, tentem gravar as terminações do verbo. Quando eu tô conjugando em jo, nos verbos que terminam em a, eu vou terminar nesse e, bailer, com acento. Eu cantei, eu amei, eu estudiei, eu caminhei, né? E aí, quando for no verbo er e ir, vai terminar com o i. Comi, vivi, corri, ok? Parti, entendi, conosci e assim por diante. Aí, olha só, a gente vai pro tu, vai terminar em haste, quando terminar em ar, o verbo, vai terminar em este, quando terminar em er ou ir. Quando eu vou pra ele, ella ou usted, vai terminar em o, com acento. Bailou, comiou, partiu. Cantou, correu, viviou. Tá bom? Nosotros vai terminar em amos ou irmos. Vossotros vai terminar em ásteis ou ísteis. Então, vejam, olha só. Vocês precisam, basicamente, se lembrar de dois tipos de terminações. As terminações do verbo ar, que é e, este, o, amos, ásteis, arom. Que é isso que tá em negrito no livro de vocês. E vocês vão poder, e vocês vão ter que decorar as terminações do er e do ir, que é a mesma terminação. Então, i, este, yo, imos, ísteis, hiero. Tá bom? Então, vamos lá pro exercício, pra gente corrigir junto. Olha só, a gente já respondeu, né, o exercício 1, na semana passada. E a gente, eu falei pra vocês responderem o exercício 2 e 3. Tá? Então, olha só o que eu falo o exercício 2 aqui pra vocês. Só deixa eu abrir aqui pra eu ler no livro, que fica melhor. O exercício 2 diz assim. Aponta los marcadores temporales característicos del pretérito indefinido en los itens de la cuestión anterior. E de que idea transmitem esos marcadores? Então, olha só. O primeiro marcador, oi, Suelen. Que bom que você entrou. Já estou gravando a aula, pra justamente a gente não perder o tempo. Eu tô revisando o pretérito indefinido. Tá bom? Ele vai acompanhando comigo na página 73. Tá? Eu vou corrigir agora o exercício 2 e 3. Ok? E a gente vai fazer uns exercícios a mais também pra poder praticar. Então, olha só. O exercício 2, eu vou ler de novo. Ele diz assim. Aponta los marcadores temporales característicos del pretérito indefinido de los itens de la cuestión anterior e de que idea transmitem esos marcadores. Oi, Antônio. Que bom que você entrou. Estou corrigindo os exercícios da página 73 e vou corrigir da página 74. Estamos revisando o pretérito indefinido. Então, olha só. Quais são os marcadores temporales de la cuestión 1? Tendemos acá en la letra A. El último domingo. Tendemos en la letra B. Ayer. La letra C. La semana passada. Então, eu vou aqui. Ah, o povo tá entrando agora na minha aula, né? Vocês tão atrasados, né, pessoinhas? Gente, por que vocês tão atrasando? Então, olha só. Questão 2. Los marcadores temporales são. El último domingo. Por favor, não escreva na minha tela. Alguém mandou o chat aqui. Ninguém enviou o link. Poxa vida. E olha que eu mandei o link. Era 2h45. Eu sempre mando o link pra mandarem pra vocês 15 minutos antes. Então, peço perdão aí se enrolaram pra mandar pra vocês, né? Muito ruim isso. Vou reclamar lá com o pessoal responsável de mandar os links, tá bom? Obrigado aí por avisarem. Então, vamos lá. Los marcadores temporales de la cuestión são. Último domingo. Ayer, que é ontem. La semana passada. Tenemos ante ayer e hace un año. Então, olha só. Qual é o sentido que esses marcadores dão? Qual é a ideia que transmite? Eles transmitem uma ideia de tempo acabado. Que não tem relação com o presente. Então, esses marcadores temporais, eles ajudam justamente a marcar o tempo. Muito bem. Eles ajudam a marcar o tempo pra gente poder saber se eu uso o pretérito indefinido ou se eu uso algum outro tipo de pretérito. Neste caso aqui, os marcadores temporais, eles deixam bem marcados. O último domingo já passou, o tempo já terminado. Não tem relação com o presente. Ayer, la misma cosa. La semana passada, la misma cosa. Ante ayer, hace un año. Y así por adelante. Ok? Vamos pra questão 3. Só deixa eu fixar aqui a minha imagem. Vamos lá pra questão 3. Alguém gostaria de ler o enunciado da 3 pra mim? Não? Então, vamos lá. 3. O pretérito indefinido de indicativo pode ser utilizado em biografias que tratam de hechos passados já terminados. Sobre isso. Então, olha só. Aqui o livro já tá trazendo. É legal vocês marcarem isso. Quando eu estou falando de biografia, de realizações do passado, de, sei lá, situações que uma pessoa viveu, que uma pessoa fez, que faz parte da biografia dela, eu vou usar o pretérito indefinido. Então, olha. Sobre isso, leia la biografia de Picasso e regena los espacios con el verbo indicativo en el pretérito indefinido. Então, vamos lá? Vamos responder junto aqui. Texto. Então, questão, questão 3. Vamos lá. El pintor espanhol Pablo Picasso tarará em Málaga, España, em 1881. Como que eu respondo isso? Então, estou conjugando aqui em Málaga, em 1895, trasladar-se. E aí? Como que eu conjugo isso daí? Alguém sabe? Quem pode mandar para mim no chat? Para quem chegou agora, eu estou na questão 3, página 74. Estamos fazendo juntos o exercício 3. Você traz lá, Alô? Isso mesmo, Antônio. Muito bem. Então, deixa eu escrever aqui. Se trasladou. Se trasladou. Se trasladou a Barcelona, donde ingressou. Então, veja que eu estou conjugando praticamente tudo em NEL. Ele se trasladou. Ele ingressou a Paris. Não. Donde ingressou em la Facultad de Bellas Artes. Cinco anos mais tarde. Ele viajou. Sim? Estou toda hora clicando errado aqui no botão. Ingressou, viajou e isso, Antônio. Boa. Muito bem. Depois, cinco anos mais tarde, viajou a Paris por primeira vez. Donde? Donde organizou isso? Organizou uma exposição. Nove anos depois. E aí? Volviou. Perfeito. Volviou a viver em Paris. Donde? E aí? Quem sabe? Boa. Conoceu. Muito bem. Conoceu ao pintor Henri Matisse. Al cabo de três anos, pintou, muito bem. Toda hora eu estou clicando aqui o colchete. Pintou Las Senhoritas de Avignon. Quando em mil novecentos e trinta e seis? Empezou. Isso aí. Empezou. La guerra civil española. Volviou. Perfeito. Volviou. Volviou. Peraí, perdi aqui. Volviou de novo a Paris. Donde? Pintou. Isso. Donde pintou Guernica? Aí, olha. Caçaram-se. Se caçou. Se caçou várias vezes e teve três filhos. Em mil novecentos e cincuenta e sete. Se instalou. Isso aí. Se instalou. Se instalou em Cannes. Donde pintou. Las Meninas. Inspirando-se em el quadro de Velázquez. Em mil novecentos e setenta e três. Faleceu. Isso aí. Faleceu em sua casa de Notre-Dame de Vie en França. Muito bem. Então vejam que quando eu estou falando de biografia, normalmente eu vou conjugar todos os verbos na terceira pessoa do singular. Então quando eu estou falando de acontecimentos da vida de alguém, de situações da vida de alguém, de fatos históricos, eu vou trasladar, se é tipo mudar. Se deslocou, se trasladou, de deslocamento. Tá bom? Tudo bem, João? Na próxima tenta chegar no horário. Tudo bem. Então olha só. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Sempre que eu vou estar falando de acontecimentos biográficos, eu vou estar usando, na maioria das vezes, é a terceira pessoa do singular. Ele. Ele nasceu, ele se trasladou, ele ingressou, viajou, organizou, volviu, conheceu, pintou, empeçou, se caçou, se instalou e falheceu. Ok? Tranquilo, João. Calma. A aula está gravada, você vai poder assistir depois também o que você perdeu, tá? Mas beleza. Então olha só, o que eu quero, vou compartilhar com vocês aqui, também, deixa eu interromper compartilhamento, vou compartilhar de novo. Aqui. Essa é uma gramática que eu tenho que também fala um pouquinho do pretérito indefinido. Eu estava falando no início, vocês não, a maioria não ouviu, né? Eu já estava gravando a aula, por que que eu estou batendo e revisando tanto o pretérito indefinido? Porque ele é um dos tempos mais importantes no espanhol, é um dos tempos que a gente mais usa na hora de falar em espanhol, né? Então ele é importantíssimo. O que que eu percebo de alguns alunos que já estão mais avançados? Que eles têm algumas dificuldades na fala, na expressão do espanhol, justamente porque eles não memorizaram e não internalizaram o pretérito indefinido, que é como se fosse o nosso pretérito perfeito. Então, no português eu tenho o pretérito perfeito, cantei, almocei, dormi, comi, que equivale ao pretérito indefinido. Então, olha só, saliste anoche, no, me quedei em casa, vi um pouco la tele. Cervantes nasceu em Alcalá de Henares em 1547. Então, vejam, saliste, me quedevi, nasceu, são formas del pretérito indefinido. Coisas que já vimos, né? E olha só o que mostra aqui, mais uma tabelinha. Nossa, agora eu fui bem lá pra baixo. Oh, céus! Que página que eu tô aqui. peraí que eu vou encontrar de novo a página. Acho que é mais pra baixo, né? Calma. Aqui, achei. Glória a Deus. Alguém mostrou? mandou aqui um chat pra mim. Sim. El verbo saliste es irregular no presente do indicativo. Ok? No presente do indicativo é irregular. No pretérito, não. Tá bom? Por isso que ele tá aí. Dios salito, saliste, ele salió, nos outros salimos. Agora, quando eu vou no presente do indicativo, é Dios salgo, aí sim tem irregularidade. Tudo bem? Então, olha só. Então, aqui ele vai mostrando a tabelinha, trabajé, comi, vivi, coisas que a gente já viu. E olha só, no verbo dar, o verbo dar vai ser eu di, eu di, tu diste, el dio. Ok? Nosotros dimos, vosotros disteis, ellos dieron. Tá bom? Então, aqui tem alguns verbos diferentes, né? Verbos em car, que terminam em car, por exemplo, sacar, eu vou mudar pra que, que u. Então, quando é no yo, yo saque, né? O verbo que termina em zar, em pesar, eu vou mudar pra o se, eu empecé, né? Verbos que termina em a llegar, gar, como o llegar, eu vou mudar pra eu e, eu, eu, ok? Então, tem essas mudançasinhas, que legal vocês saberem. Olha só o que diz aqui. Se usa o pretérito indefinido para falar de acções ou situações passadas. Nos diz que sucedeu em um momento concreto do passado e já terminado. A noite, ayer, el jueves passado, la semana passada. Então, vocês podem falar dia de semana também. Hace dois meses, em 1995. E olha só, você pode usar em uma sequência de acções todas acabadas. Então, por exemplo, eu quero falar de várias coisas que aconteceram, mas todas elas aconteceram no passado e já terminaram, não tem nenhuma relação com hoje. Quando acabou a película e ensinaram nas lúcias. Então, eu estou falando de dois acontecimentos que veio um depois do outro, mas ambos aconteceram totalmente no passado. Ele, professor, entrou na aula, abriu o livro e começou a explicar. Então, vejam aí que todos estão no pretérito indefinido porque todas essas ações são ações já terminadas no passado. Se usa muito em narraciones e biografias. Então, olha só, eu uso muito em narração de histórias, de acontecimentos. Miel Angel Asturias nasceu em Ciudad de Guatemala em 1899, estudou Derecho em seu país e pronto, se interessou. Então, basicamente, a biografia que a gente viu fez agora no livro de exercício. E aqui tem mais um exercício para a gente fazer juntos. completam as frases com o pretérito indefinido e os verbos entre parênteses. Então, vamos lá? Deixa eu só colocar aqui a opção de anotar para eu responder. Então, olha só aqui. Frase 1, já está. Se casaram. Aí a 2, vamos lá? Ele domingo para la mañana está no salir. Então, no salí. Ok? Ele domingo para a mañana no salí. E aí, como que responde esse levantarse? E aí? Ele domingo para a mañana no salí. Levantarse, como que seria? seria? Me levanté. Isso aí, grotão. Me levanté. Muito bem. E depois? Me lave. Me lave. Muito bem. Me lave pelo desagione. Me lave. escribir. Então, é legal vocês já verem as palavras, que muitas, esses verbos alguns, o livro não trouxe, né? Salir, levantar-se, desadunar, escribir. Vejam que são todos verbos regulares. E aí dá pra, vocês sabendo a terminação, dá pra conjugar ele de boa, né? Vamos fazer a frase três? Olha só. Elânio passado... Quem aí ativou o áudio, ativa de novo aí que eu gostei, hein? Vocês falando comigo, respondendo. Elânio passado nosotros ver. Como que fala isso? Nosotros vimos. Vimos. Perfeito. Quatro. Yolanda e Arturo. Então aqui eu tô falando no plural. Yolanda e Arturo. Seria ellos. Viveram. Viveram. Isso. Viveram. Cinco. Que os... Ixi, quem vai saber isso daí? Quem consegue? Os. Os é um pronome de qual pessoa verbal? Porque lembrem, me é o pronome de... de vosotros. Então como é que eu conjugo passar em vosotros? E aí? Vai, confere lá no... Passeistes. Quase. Olha lá, no livro tem o verbo bailar, que termina em e o passar também termina em e o passar também termina em e o passar também termina em e como é que eu vou conjugar? Passasteis. Que os passasteis ayer? E aí eu fiz uma pergunta com e aí eles vão responder em nós mas olha só que eu falo no sonó el respetador e llegamos tarde. Então vejam, eu fiz uma pergunta no plural em e aí eles responderam e llegamos tarde e nós outros llegamos tarde. Seis. Quando Gala e tu? Então como se você estiver se perguntando quando vocês se conheceram? Quando se quem sabe? E aí? E aí eles vão responder como? Como que eles vão responder? Tá fácil? Nos conocemos. Nos quase. Quase. Olha só como é que é a terminação do er no passado. Nos cono simos. Então termina em imos. Não emos. nos conhecemos em 1999 durante um viajo santo domingo. Siete. A que hora parará a fiesta anoche? É fácil. Acabou. Acabou. Perfecto. Não lo sei. Eu me acosté. Me acosté. A las doce. Perfecto. E por último oito. Con quien saliste el domingo. Então vejam o que que alguns errinhos tiveram. É só vocês verem a terminação do verbo. Independente se é um verbo que vocês nunca viram. Por exemplo, sonar, desadionar, não sei, ou algum verbo que não está no livro. É só vocês pensarem, termina em ar. Como que vai ser a terminação desse verbo? Independente de qual seja. Quando é vosotros termina em ásteis. Quando é nosotros termina em imos ou amos, dependendo da terminação. Tá bom? Então é só vocês lembrarem disso. Galera, minha aula está acabando. Beijo para vocês. Bom final de semana. Tá bom? Até semana que vem. Valeu, galera. Deus abençoe vocês. Professor. Oi. Olha na aula programada na questão 1.4, Qual que é o tempo verbal para colocar os verbos? Espera aí. Deixa eu ver se dá tempo de eu abrir aqui antes que acabe a aula. Downloads aula programada de qual semana? Dessa semana, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Estou abrindo. 1.4, Memoriza as terminações de los verbos terminados em ar, ir, ir. Ahora, conjugue abajo los verbos amar, correr e vivir. É no pretérito indefinido. Beleza. Então vai ser de eu amei, tu amaste, de eu corri, tu corri, tu corri, tu todo no pretérito indefinido. Realmente eu esqueci, eu não coloquei, né? Mas como a gente está vendo pretérito indefinido, é pretérito indefinido. Beleza? Isso aí, galera. Até mais. Bom final de semana para vocês. Tchau.